Jura Jura, jura que essa vez vai ser a última Vez que a gente mente que é a última vez Que a gente mente que é a última vez A culpa é sua, mesmo me blindando com armaduras Não sou capaz de resistir ao seu poder De sedução e me satisfazer O coração dispara, sentindo seu toque Minha mente fala, para, difícil é o corpo seguir Porque a gente promete o que não consegue cumprir Você é um defeito que eu não quero consertar Em matéria de recaída A gente é pós-graduado em vacilar Põe mais um vacio pra contar Com esse eu já perdi a conta Põe mais um vacio pra contar Eu já perdi a conta Jura, jura que essa vez vai ser a última Vez que a gente mente que é a última vez Que a gente mente que é a última vez A culpa é sua, mesmo me blindando com armaduras Não sou capaz de resistir ao seu poder De sedução e me satisfazer O coração dispara, sentindo seu toque em mim A mente fala, para, difícil é o corpo seguir Porque a gente promete o que não consegue cumprir Você é um defeito que eu não quero consertar Em matéria de recaída A gente é pós-graduado em vacilar Põe mais um vacio pra contar Com esse eu já perdi a conta Põe mais um vacio pra contar Eu já perdi a conta Você é um defeito que eu não quero consertar Você é um defeito que eu não quero consertar Em matéria de recaída A gente é pós-graduado em vacilar Põe mais um vacio pra contar Com esse eu já perdi a conta Põe mais um vacio pra contar Eu já perdi a conta Põe mais um vacio pra contar